Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez aqui eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana mano Estamos hoje aqui então com a primeira beta da versão 1.15 do MCP Tudo bem? Saiu para o Windows 10, para o Xbox One e também vai sair para o Playstation 4 e o Nintendo Switch Tranquilo? E basicamente então eu fui todo empolgado pensando Meu Deus, o Nether Update está entre nós Não é isso basicamente, tranquilo? O que foi revelado para a gente, que eu vou mostrar com vocês São alguns recursos de paridade né cara Que são recursos que tinha no Java, que não tinha no MCP E que agora estão presentes aqui para a gente, tranquilo? E eu acho que como é a primeira beta a gente ainda vai ter novas informações, novos recursos sendo adicionados Não sei se é exatamente a versão 1.15 vai ser o Nether Update Pode ser que seja só 1.16 Temos que aguardar, tranquilo? Mas eu realmente espero que vocês tenham curtido Que vocês curtam né mano Eu vou mostrar com vocês todos esses recursos novos São bem interessantes cara A gente tem aquela maldição que eu tinha comentado com vocês Sendo adicionada aqui, vocês vão ver que é bem da hora Mas vamos aos poucos, tranquilo? Enquanto eu entro no mundo aqui, aproveita para deixar o seu like Bom vamos lá, eu vou ler bastante coisa, mas a Tchandialog vai estar na descrição para vocês Let's go né Primeiramente então cara, está escrito agora que Essas cercas aqui né, que são espécies de portões aí Agora podem ser colocados sem precisar de um bloco de apoio Tá bom, vou fazer esse processo com vocês aqui Rapidamente rápido Olha só que bacana Dá para você colocar sem ter um bloco de apoio embaixo Eu acredito que era exatamente isso que Era para acontecer né Se não for, vocês podem comentar aí Mas se está escrito que é isso aqui, é isso aqui Bom Arcos danificados podem ser usados novamente para criar dispensers Tranquilo? Bom, eu não vou ter um arco danificado em si, algo muito bacana aí Mas eu tenho o meu arco normal aqui né mano E deixa eu ver se eu quebrar Deixa eu ver se eu quebrar É, não vai dar nada né Bom, acho que eu tenho que gastar de alguma maneira Mas aparentemente então a gente ainda consegue criar os dispensers Tá bom, acho que esse aqui é o dispenser Talvez esse aqui não seja o dispenser Esse aqui é o dispenser na verdade Olha só, está criando de boa Eu acredito então que quando estava danificado aí Não estava criando Beleza Bom, enquanto eu alterno aqui Vamos ler a próxima Agora flores podem ser movidas dos vasos usando o botão de interação Clique com o botão direito Talvez a gente não consiga ver isso aqui porque a gente está no celular Talvez sim né Vou ficar no survival mais uma vez pra gente tentar observar com um pouquinho mais de detalhe né mano E vamos ver aqui ó Vou clicar e segurar Quebrou o vaso de flor galera Era pra acontecer isso? Provavelmente não né Vou tentar encontrar outro tipo de flor aqui É galera, não sei exatamente Será que é só... Vamos ver se é só a gente dar um clique ó Não, não está funfando direito tá bom Não sei exatamente o que era pra acontecer Mas de qualquer maneira mano Bola pra frente né Bom, está escrito ali agora então Que a maldição da vinculação foi implementada E é exatamente isso que eu quero mostrar com vocês Que é uma das novidades aí Então vamos usar aqui a bigorna E olha só A gente tem esse livrinho aí Olha que está escrito o livro encantado Maldição de fuga 1 Tá bom? Está escrito Maldição de fuga E na Tune Dialogue está escrito Maldição da vinculação Mas só pra vocês saberem É a mesma coisa tá bom? E o que que ela faz em si né mano Essa maldição aí A partir do momento que você coloca no item Que talvez seja ao contrário Exatamente Ao contrário Aí Essa maldição Vai meio que prender O item que tem nela No lugar do slot Que ela vai ficar Como assim ponteiro? Eu estou aqui com o capacete então né mano Eu vou colocar ele aqui Pra ele que fala do meu personagem E olha só que interessante né mano Eu vou tentar Bom, agora sim está funcionando tá bom Como eu estava no criativo Eu vou conseguir mover o item aí Mas olha só Estou clicando aqui em cima do capacete Estou tentando mover ele Pra algum lugar do meu inventário Loupar ele Nada funciona tá bom? E esse item vai ficar aqui Até ele ser desgastado completamente Ou então Eu acabar morrendo no mundo Tá bom? É bem interessante você Usar isso aqui Pra fazer trollagem Com seus amigos né mano Porque como É um livro aí Você pode juntar Na bigorna Com qualquer outra ferramenta Que seu amigo tiver né Principalmente se for uma muito boa Aí nunca mais ele vai poder Largar aquela ferramenta E vai ter que tomar um pouco mais de cuidado Ao andar por certos lugares aí Tranquilo Comenta se vocês gostaram Eu esqueci de comentar uma coisa mano Mas que é bem perceptível O personagem aqui agora Ele tem uma visão mais por cima Aqui Do que tinha antes né Porque antes era só uma visão frontal Então agora a gente consegue ver Meio que parte da cabeça dele Ali na parte de cima né Então Eu particularmente achei estranho Mas gostei Aí beleza Bom Bom Itens descartados Agora se transformam Em um modelo 3D E giram All right Vou testar dois tipos de itens Então que é a espada de diamante E as tábuas de carvalho né mano Que é como se fosse um bloco E olha só então Vou dropar primeiramente a espada de diamante E ela vai ficar girando Tá bom Bem da hora cara O modelinho tá bem bacana ali Realmente vocês podem ver que é 3D Antes ficava só né Uma imagem 2D Acho que nem girava aí Mas tá bacana E vamos aqui um pouquinho pro lado E vamos dropar aí este bloco Aí ó Fica girando De boa Bastante legal né cara São pequenas coisas aí Que essa atualização trouxe né Mas que fazem toda a diferença Beleza Bom pessoal Tô aqui na água já Porque tem uma mudança aqui Tá escrito o seguinte Baiacu agora tem um estado de inflação média Quando é abordado Bom Talvez seja aquilo ali que era pra acontecer né Vou tentar mostrar aqui de novo A gente vai bater nele Ele vai inflar E talvez ele desinfre ali Deixa eu ver se vai acontecer isso É não com esse aqui Mas aparentemente Aí eu acho que era pra ter uma inflação Tipo Ele vai ficar grande ali Ali ó Aquele estado ali ó Aí Acabaram de ver né mano Ele tem a forma pequena A média E a grande Bem bacana Acho que não dá pra gente ver Quando a gente cata com o balde Então deixa pra lá Bom Relacionado aqui agora com Um bloco que a gente tem né Que é o bloco de podzol Que é tipo esse bloco aqui mesmo Que a gente tem no Minecraft de terra Só que gera geralmente Onde tem essas árvores aqui De abeto né A seguinte mudança então Podzol agora é gerado Sobre grandes árvores De abeto Quando cultivado pelo jogador Cara Eu não entendi direito aí Mas vamos só spawnar Esta árvore É uma árvore Tipo essa aqui E Eu não sei se a gente vai conseguir É A gente não vai conseguir mudar o chão aqui Mas só pra não ficar muito né Muito nada a ver Eu vou colocar aqui o bloco de podzol Tranquilo É este bloco aqui Eu não entendi muito bem Esta mudança Se vocês entenderam Comentem aí Tranquilo Outra mudança aqui então O olho do Ender alterado Explode partículas Para combinar com o Java What the fuck Eu também não sei o que significa Mas estamos aqui com o olho do Ender Tá bom Quando a gente joga ele Eu acho que se ele não encontrar Aí em si O portal do Do The End Eu acho que ele vai explodir E vai fazer aquelas partículas Ou talvez é quando ele encontra Não faço a menor ideia Mas é bacana Cara Eu curti pra caramba aí ó As partículas da hora É Esses aqui não explodiram né Mas aquele outro lá O primeirinho explodiu Tranquilo Bom Esses foram também que ajustaram A textura da barra de ferro Pra quando você for pegar lá no inventário Não ficar um pouquinho bugado né Vai estar uma imagem aparecendo pra vocês aí De como que era antes Meio que parece que tem uns As partículas atrás Fica bem feio E agora então Tá desse jeito que vocês estão vendo Tranquilo Bem Bem realmente Bem específica esta mudança né Bom Mobs passivos Agora aparecem em blocos Que deveriam Isso aqui é com relação a galinha A vaca Acho que não tem mais nenhum bloco por aqui Mas todos os mobs Pacíficos do Minecraft Tem que gerar Geralmente Só em cima desses blocos de terra Se eu não me engano né Mas estava gerando em blocos de pedra Outros blocos de areia Blocos que aparecem na superfície do mundo Tá bom Em diversos biomas Não era pra acontecer Tem um dossiê completo do maluco lá mano Que ele fala todos os blocos que estava gerando E os desenvolvedores corrigiram Tranquilo Com relação aqui as abóboras mano A gente tem uma mudança com A ver com elas também E é a mesma coisa que a cerca aqui né mano O portãozinho É que você não precisa mais Ter um bloco de apoio Pra colocar a abóbora Então ela pode ficar flutuando Aí Beleza Bom com relação Aqui é o cacto É o barco mano Tá escrito que barcos colocados No topo dos cactos Vão quebrar Vão sofrer dano E vão quebrar né mano Eu estava tentando colocar cacto Na terra Só animal Mas vamos tentar aqui ó Vamos lá colocar ele aqui Só que ó É vamos lá Vamos ver se ele vai quebrar Quebrou Oh yeah O Vinicius 13 usa Um sistema de transporte dele lá Então realmente vocês podem ver que funciona Se vocês forem fazer algum tipo de sistema parecido Podem testar Que realmente Tá valendo a pena Beleza E com relação a este canal aqui mano Que é um nome muito bugado Que pra inglês é o Conduit Power né mano É um item que você encontra mano Em alguns templos Submersos aí E serve justamente Pra te dar umas habilidades Que é quando você está em contato com a água E este Conduit está ativado Meio que vai te dar visão noturna Vai te deixar respirar embaixo d'água E vai aumentar a sua velocidade de mineração E agora também Quando você está na chuva Ele vai te dar essas habilidades Tá bom Vamos ver se o ponteiro aqui Que manja muito de Minecraft Consegue fazer isso Vamos ver né Tá mortinho da Silva Não vou conseguir tá bom Mas podem testar aí Que vai funcionar Eu só não lembro realmente como E talvez Eu tenha pegado O item errado Meu Deus do céu Vai estar aparecendo pra vocês Certo modelinho De que que eu estou falando aí na tela Beleza então pessoal Estou aqui na Tinge Log mano E vocês podem ver As outras mudanças Que são correções de bugs Só você acessar o link aí na descrição Tudo bem Não vou dar tanta ênfase Porque é correção de bug Pra caramba Mas são coisas que a gente já viu Que foram corrigidas nas últimas betas E tá aqui também Beleza Só que eles dão foco pra outros bugs Talvez um pouco menores aí E que provavelmente cara Alguém deve ter sofrido Então vale a pena você ler Se você estivesse com algum tipo de bug Aí você testa né cara E olha aqui na Tinge Logo depois Pra ver se realmente foi corrigido Tranquilo Eu realmente espero que você tenha curtido então pessoal Estamos aguardando aí mais informações Pra ver se essa aqui é a beta Do Nether Update ou não Temos realmente que aguardar Mas é isso aí Muito obrigado a todo mundo que você está aqui Tamo junto Valeu